Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, o quadro aqui do canal que é autoexplicativo. Basicamente, temos aqui os movimentos que foram feitos durante a semana com relação ao portfólio, incluindo o que eu acho mais interessante com relação ao preço dos ativos. Então a gente vê ali um aumento de posição em mosaico. Como dito antes, tendo a continuidade desse derretimento, a gente teria justamente uma continuidade da compra e aumento da posição. A análise do segundo trimestre de 2021 já está no canal disponível, Então, basicamente, muito alinhado com o esperado que a gente viu dos movimentos da empresa. Estou zero preocupado. E o que eu vejo de mais interessante nesse momento, com base no fechamento dia 20 do 8, sexta-feira, essa última sexta-feira, é muitas oportunidades. Porque a gente ainda tem aí um mercado bem depreciado, dado o derretimento que a gente acompanhou recentemente. Então, continuo não vendo motivo para o pânico. A Mosaico foi retirada daqui, por quê? Porque ela deu um jump, um pulo, do preço mais barato pago, de aproximadamente uns 20%. Então, a gente já viu que ela tem ali um espaço para derreter abaixo, o que torna ela não a mais interessante nesse momento, dado que tem ali um espaço para pegar mais barato. Mas não deixa de ser um ativo que eu vejo como muito interessante. Só nesse momento a gente sabe que ela pode derreter um delta a mais. Então, não é das que chama mais atenção aqui, tá? A Minerva, qualquer valor ali abaixo dos R$9,00 eu vejo como muito interessante. Nesse momento a gente está em 8 e alguma coisa. A Mobley, logo na sequência, não vejo motivo para continuar a queda. Então, continuando o derretimento, vou continuar aumentando a posição. Basicamente, estou acompanhando tanto ela quanto o Melnick ali mais de perto. Burger King com preço, com uma derretida considerável essa semana agora, deu uma recuperada ali acima dos R$9,00. Mas qualquer preço ali próximo dos R$9,00 eu vejo como muito bem posicionado. Banco do Brasil ainda bem descontado. O retorno do ativo deve trazer um ganho considerável para quem está comprado. Minha sobrinha está desesperada. Fleury, com evolução na operação e preço com queda consistente recentemente. Então, ainda é um ativo que chama bastante atenção. A OceanPact continua com níveis de preço ali nas faixas mais baixas que a gente tem acompanhado. Se continuar o derretimento, novamente a mesma coisa ali, vou continuar comprando. A operação está muito alinhada, como demonstrado na análise que está no canal, já disponível. A Melnick, se continuar o derretimento, vou continuar aumentando. Essa passou perto de ter ali mais uma raquetada para dentro nessa semana. Log, operação muito positiva, super alinhada, preço consideravelmente descansado com potencial. Ultrapar também consideravelmente descontado. Nessa semana a gente viu ela assinando a venda da Oxiteno, que é bem positivo. Se não me engano, 1.3 bi de dólares pela Oxiteno. Temos aí movimentos da Refap, falaram ali de energias renováveis. Acho que está indo em uma direção bem interessante. E finalizando, modalmais, que tem uma queda para a proximidade dos preços mais baixos pagos pelo portfólio. Abaixo disso, está bem derretida. É uma posição que eu tenho interesse em aumentar, mas exige um pouco mais de capital, dado que eu já tinha uma posição consideravelmente grande. Então, para fazer alguma diferença ali, tem que ter algum nível a mais de capital para investir. O caixa já está meio apertado, mas é um ativo que, como demonstrado na análise dessa semana, que saiu do segundo trimestre, é uma evolução muito positiva, indo em uma direção muito interessante. E o Multilaser, para quem não entrou no IPO e para quem entrou no IPO, essa derretida de preço recente é outra, que chama muita atenção. Novamente, como é um ativo que eu já tinha uma posição consideravelmente grande, aumentar ali a posição exige um pouco mais de caixa, que eu não tenho disponível nesse momento. Então, é um ativo que eu tenho interesse em aumentar a posição, mas estou dando preferência para ativos que têm derretido consideravelmente mais. Caso de OceanPack, Mobley, Mosaico e por aí vai. As análises dos trimestres estão todas aqui na descrição. Alguns mais recentes, outros não tanto. Outros do último trimestre ainda, porque justamente leva um tempo para poder alcançar todos os resultados divulgados. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com o melhor detalhe. Um grande abraço a todo mundo, um agradecimento especial por todas as mensagens de carinho que mandaram durante esse final de semana. Um beijão para geral e a gente se fala amanhã na live, às 8 da noite, 2 horas de live direto. Valeu, galera!